Drops Ambiental. Um minuto para repensar. Série Água. E se ela faltar? Olá, eu sou a água. Para as pessoas, eu simplesmente existo. Eu sou algo que todo mundo considera garantido. Mas eu não sou infinita. Existe apenas uma quantidade limitada de mim. A cada dia, os habitantes do planeta só aumentam. Começo pelas chuvas nas montanhas, escorro pelos rios e chego até o mar. E o ciclo recomeça. Eu levo até 10 mil anos para voltar ao estado em que eu estou atualmente. Onde os seres humanos vão me encontrar quando houver outros bilhões querendo me consumir? E se eu começar a faltar, como já está acontecendo? Eles vão fazer guerras por mim, como já fazem por tudo? Será que é assim que resolveremos o problema? Você se enxerga em alguma dessas situações? Se a resposta é sim, reflita e mude. A natureza não precisa das pessoas. As pessoas é que precisam da natureza. Fissão Z secondeær. Fissão Zannie. Fissão Z